Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Tudo bom? Tudo bem com você? Que bom, se não estiver vai ficar melhor ainda, tá? Se não estiver vai melhorar, isso que eu quis dizer para vocês, né? Hoje é dia 3 de fevereiro, já é sábado, sábado. E como sábado tem poucas notícias e nós gostamos de fazer o quê? Estou gravando, galera, fazendo gravado, isso mesmo. Logo mais temos, né? Segunda-feira temos o que nós gravamos a externa com Marcela Tavares. Mas não estou falar, vou falar sobre quem? Silvio Santos, coitado de Tio Silvio. O que acontece? Ele não gostou nada, nada de saber. Estou lendo o teleprompter aqui, tá? Não gostou nada, nada de saber que a Globosat, a Globosat garantiu os direitos de transmissão de quem? Sui, 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 sui. Do Chaves, isso. E do Chapolin. É, e do Chapolin. Eu não posso errar porque eu não vou fazer a gravação de regravar nada, não. O dono do SBT, responsável por trazer a série ao Brasil, né? Todo mundo sabe que é transmitido pelo SBT. O Brasil já está tomando, ele tentou tomar as devidas providências, fontes, de ontem, dia 2. Mas até então não houve solução. Segundo o jornal, o estado de Minas Gerais, Minas, super Minas Gerais. Silvio Santos convocou executivos, sim, porque ele tem poder, enfim. Ele convocou executivos do canal para viajar justamente pra onde? Até o México, pra falar com os executivos da onde? Da Televisa, exatamente, em busca de conversas com os diretores da mesma. Da, da, é, lá da Televisa, exatamente. Ele não quer, de forma alguma, que a tradição, que a tradição de mais de 33 anos de atração em sua rede seja ameaçada. Hum, já foi, Silvio. Anunciado com bastante repercussão, muita repercussão, por sinal, a parceria resultou entre a GloboSat e... E, 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 a GloboSat, que é a Globo, né, gente? Obviamente. E a Televisa, a parceria resultou na compra de mais 273 episódios de Chaves e 250 episódios do Chapolin. Hum, confesso que o Chapolin não gosta muito não, mas pra quem gosta, ó, muito bom. Eles serão exibidos no Multishow, a princípio, será exibido no Multishow, mas a possibilidade, já deixaram bem claro que a possibilidade é de ir ao ar em outros canais do grupo. Aproveitando, poderia estrear hoje, no sábado, na hora do É de Casa, né, Bolinho? Porque esse É de Casa não é muito bom não, não gosto. Aliás, nem eu e nem 70% da população brasileira. Criações de Roberto Gomes Bolanos, que já está lá, ó, no céu, exatamente. As séries são sucesso, são sucesso, entre canais, entre crianças, na verdade, e adultos. Há anos no SBT. Sim, e são tidas, na verdade, como coringas da programação. Ou seja, quando tem um programa de baixa audiência, que ele vai lá, ele vai lá e coloca o Chaves, aí aumenta a audiência. Como a Record, quando tem um programa que está com uma baixa audiência, ele vai lá, tira e coloca o quê? Pica-pau, exatamente, o desenho. Então, acabou o fim. E agora, Silvio, o que tu vai fazer? Vai ter que colocar o quê agora na grade? Eu não sei. Só sei que a Globo comprou exatamente os direitos. Exatamente. Os direitos de Chaves e Chapolin. Seria muito bom também dar continuidade à Caverna Dragão, que até hoje eu não sei qual é o fim do mesmo. E pra você que não assistiu e caiu de paraquedas, ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal Marte Winehouse. Pra você que não é inscrito, faça a inscrição já, Fih, exatamente. Deixa milhões de likes aí, por gentileza, tá certo? Finalizando uma programação gravada, porque pra quem não conhece nosso canal, nós só fazemos ao vivo. Eu resolvi fazer gravado, por quê? Fazer uma base de experimento. Silvio, Tietinho Silvio, desculpa, viu, Fih? Mas dessa vez, a Globo, mais uma vez, ganhou. Até a próxima turma, fiquem com Deus. Ah, querem mais matéria sobre isso? Deixa aqui embaixo, que eu corro atrás, tá bom?